Bom, eu gostaria de iniciar esclarecendo alguns fatos que ocorreram hoje na parte da manhã onde a Polícia Federal esteve aqui na Federação das Indústrias em busca a princípio de documentos que não sabíamos do que se referia e aí no decorrer dos trabalhos da Polícia Federal nós constatamos que eles queriam informações de projetos que foram realizados aqui entre os anos de 2010 e 2014 projetos esses que são de conhecimento de toda a sociedade e que foram realizados no Estado que são os seguintes, nós realizamos aqui quatro projetos do Cine Sese que abrangeram 60 cidades e beneficiaram 198 mil pessoas esses projetos, vocês da imprensa acompanharam, que nós realizamos em vários municípios aqui do Estado aí o outro projeto, dois projetos na ponta da língua que ocorreram naquela época da revisão ortográfica e esse projeto levamos a 46 cidades na primeira etapa e que foram beneficiadas 37 mil e 400 pessoas e na segunda etapa 37 cidades com 44 mil pessoas beneficiadas e depois tivemos o FITO que é o Festival Internacional de Teatro de Objetos os dois projetos foram realizados em Campo Grande e beneficiaram 19 mil e 500 pessoas na primeira etapa e na segunda etapa 25 mil pessoas foram realizadas, beneficiadas Fábrica Verde, um projeto que trata da fauna do Pantanal esse material foi atendido em 20 cidades e distribuído 89 mil e 400 cartilhas sobre a fauna do Pantanal relacionadas com a indústria em nome das cidades foi feito um projeto também para 20 cidades identificando cada cidade, qual que era o nome da cidade, a origem desse nome, da onde veio o nome da cidade e por último nós realizamos o projeto Arte no Canteiro é um projeto, foram 33 canteiros de obras em 9 cidades na primeira etapa beneficiando 3.200 trabalhadores e 11 canteiros de obras em 4 cidades na segunda etapa beneficiando 1.280 trabalhadores esses projetos foram relacionados à saúde e segurança do trabalho um deles inclusive realizado ao Bono Franco com a presença do ministro do TRT na época como aconteceu a contratação desses projetos foi concorrência aberta realizadas aqui pelo sistema FIEMES e dos 11 projetos, 3 empresas executaram os projetos o Instituto Origami o IMDC, Instituto Mineiro de Desenvolvimento e o IPCB, Instituto de Produção Cultural Brasileira os recursos 100% dos recursos foram recursos advindos do Departamento Nacional todos os projetos foram objetos de auditoria do Departamento Nacional que foi quem repassou os recursos e pelos órgãos de controle como o CGU que é a Controladoria Geral da República da União aliás e o TCU que é o Tribunal de Contas da União próximos passos permanecer à disposição das autoridades para esclarecer qualquer dúvida em relação aos projetos então, essas são as informações que eu tenho oficiais da ação da Polícia Federal hoje na parte da manhã eles levaram exatamente cópia de todos esses projetos eles levaram todos os projetos de auditoria também desses projetos e os contratos das licitações que originaram a contratação desses projetos todos os projetos foram executados todos os projetos foram pagos com recursos do Departamento Nacional e eu estou aberto a perguntas que vocês queiram dúvidas aí esclarecer Rodrigo do SBT a primeira, uma questão a operação em si ela investiga possível ou suposto, não sei esquema de favorecimento em estação e tal e de acordo com eles alguns projetos ou não foram executados ou foram superfaturados ou foram executados parcialmente e sendo que o dinheiro teria que ser recebido de forma integral aqui, por que o senhor comentasse isso com relação aos projetos da FIEMES? 100% dos 11 projetos foram licitados 100% dos projetos foram executados na totalidade e 100% dos projetos foram pagos então não tem de nosso conhecimento nenhuma informação de distorções tanto é que todos os projetos foram auditados e aprovados pelo CGU e TCU essa informação que temos aqui é da nossa área de controle tem uma pergunta aqui em Mato Grosso do Sul no Campo Grande especificamente foram dois mandados de busca e apreensão por parte da PF aqui na sede da FIEMES e o endereço que é atribuído ao senhor também seria a casa ou a ex-casa do senhor lá o que a Polícia Federal buscou? eu não sei eu não sei o que ela buscou no meu ex-endereço ela chegou a entrar nesse latim? não sei eu não moro lá eu não posso te dizer o que ela foi fazer no meu antigo endereço desde que eu estou lá fora de lá há mais de dois anos lá não funcionava nada com um escritório nada de... aquele apartamento pertence à minha ex-esposa e está alugado para uma pessoa mais de ano entendeu? então e assim todas as ações que a gente viu da Polícia Federal hoje ela vem e executa e não é o endereço desse tamanho não quer dizer um imóvel que está alugado você não usa mais? não não é que eu não uso o imóvel nem pertence a mim mais pertence a minha ex-esposa e assim está alugado há mais de anos lá para outra pessoa eu não sei se ela foi no prédio eu não sei o que ela foi fazer se foi entendeu? num ex-endereço meu até porque eu tenho o endereço certo e sabido no prédio onde eu moro hoje todos têm conhecimento e também tenho a minha própria empresa onde trabalhei despachei normalmente hoje de manhã alguém mais tem alguma pergunta para fazer? com relação a a esses projetos como é que funciona a licitação como é que funciona todo o trabalho há um cuidado uma cautela grande? olha nós temos uma área de controle do SESA que contrata desde projetos de área social quanto projetos de obras que nós realizamos o estado inteiro são áreas técnicas que são contratadas pelo sistema FIEMS e são técnicos que trabalham nessa área todo o processo de licitação que eu não sei como é que é executado que não sou eu que faço licitação da FIEMS é executado tecnicamente e tanto a auditoria externa quanto a controladoria interna acompanham todos esses processos e nós somos auditados pelo CGU e pelo TCU em todas as ações que fizemos aqui inclusive com o portal da transparência no release da Polícia Federal eles sintam um grupo familiar que desde 2002 vem recebendo executando contratos formados com o Ministério do Turismo e as entidades do Sistema S e esse seria lá de Pernambuco seria esse IPCB aqui que o senhor falou que é uma das empresas que prestaram serviço se você me perguntar quem que é o IPCB quem que é o Instituto eu não sei quem são são empresas que realizaram serviços aqui foram empresas que foram licitadas ganharam a concorrência executaram o serviço e grande maioria de vocês que estão aqui acompanharam todas essas ações do sistema quem são as empresas eu não sei dizer que é do A ou do B se é de empresa familiar ou não eu não sei quem são então não tem como justificar que tem uma empresa lá de de Pernambuco eu não tenho como dizer toda a informação que vocês têm é a mesma que eu tenho que é divulgada pelos sites hoje da mídia nacional todas as informações que temos o que eu sei na Federação das Indústrias o que foi realizado são esses projetos que aqui estão todos eles entregues para a Polícia Federal elas levaram todo aliás um pendrive com todos esses documentos de todos esses projetos dos 11 projetos tantos editais de licitação quanto os processos da auditoria de controladoria que analisaram os projetos Presidente Guilherme do Jornal Campo Grande News o senhor falou entre os contratos que estão à disposição você pretende de repente falar com a tua equipe rever todos esses contratos até a título de ajudar nessa investigação já que estão todos como o senhor disse aprovados pela CGU aí todos pelo Tribunal de Contas também o senhor pretende fazer esse acompanhamento por aqui mesmo? Olha, isso já foi realizado esses documentos já foram entregues uma vez para a TCU e CGU eles já fizeram essa auditoria tanto é que a informação que temos também da imprensa é que esta ação é uma ação que está sendo realizada em Pernambuco e esses projetos vão levar serão levados para Pernambuco essa é a informação que nós temos também então realizar um projeto que foi executado já foi auditado não tem mais o que você fazer até porque já foi realizado quer dizer por parte da Fiemes está tudo tranquilo vocês encaram essa operação com naturalidade estão dispostos olha da nossa parte tudo foi feito com lisura e a gente espera a conclusão disso eu entendo que todo o processo que foi realizado da Fiemes pela nossa área técnica até porque não sou eu que realizo licitações aqui dentro mas temos uma área que acompanha isso os projetos que são também juridicamente embasados então assim eu entendo como uma operação claro que incomoda não vai dizer que você vai receber uma polícia federal na sua entidade ou na sua casa e dizer que isso é normal então é um projeto que nós realizamos aqui e que no meu entendimento foram realizados todos com lisura presidente uma última pergunta o senhor fala que já foi auditado da CGU e TCU no entanto a própria investigação ela se baseia em relatórios da CGU e do Tribunal de Contas como você encara isso então olha eles estão podem impedir tantas vezes quanto necessário e é o que nós fizemos agora entregamos novamente para eles os projetos estão aí à disposição dos órgãos fiscalizadores eles podem solicitar a Polícia Federal solicitou entregamos a Polícia Federal CGU e Estadual se pediam entregamos novamente os projetos estão aí foram entregues e serão entregues tantas quantas vezes foram solicitados com relação a Confederação Nacional da Indústria não sei se o senhor tem um cargo importante e o presidente teve a ser se foi preso hoje o senhor vai tomar alguma atitude eu não sei se é só um vice-presidente ou se são mais o senhor talvez pode assumir provisoriamente quais serão os próximos são vários vice-presidentes agora a ação que aconteceu com o presidente da Confederação Nacional da Indústria eu sei tanto quanto vocês por tudo aquilo que está sendo divulgado pela imprensa eu sei que ele foi detido para a investigação e é a informação que eu tenho até agora aqui na só mais um aqui na sede da FEMES qual o departamento aqui do prédio onde os policiais buscaram esses documentos pegou o pendrive no terceiro andar na parte de controladoria na controladoria controladoria ok gente obrigado ok gente espero que eu tenha atendido as expectativas a minha intenção de fazer essa coletiva era para demonstrar aí que os nossos projetos são projetos que foram contratados dentro dos princípios da legalidade e a gente espera contribuir com as ações da Polícia Federal que tem agido no Brasil no combate a diversas ações que a gente tem acompanhado no Brasil inteiro e acompanhado do TCU então estou à disposição da Justiça estou à disposição dos órgãos de controle e bem como da imprensa para a gente deixar a população bem ao quarto do que vem acontecendo para que não haja aí nenhum pré-julgamento das nossas ações em todo o Estado Obrigado Obrigado pela presença Valeu Obrigado 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 Obrigado